Uma arma e três quilos de drogas. O detalhe é que esse mesmo suspeito foi preso na última segunda-feira com duas armas e já estava em liberdade aquilo que eu estava dizendo agora há pouco. Vamos ver. A parte de Aguaribe, a guarnição H1, flagrou um elemento entregando uma quantidade de entorpecente para outro. E assim foi constatado lá a própria confissão dele de que ele vendia e o outro estava comprando. E ele acabou entregando todo o material que ele tinha condicionado em sua residência. Na própria presença dos familiares, foi constatado lá que ele estava com três quilos de hidrógeno que ele tinha comprado há pouco tempo, a dois mil reais cada quilo. É interessante que ele, a semana passada, foi preso com duas armas e agora com uma será soca de novo? Não, creio eu que agora, como tem uma quantidade entorpecente, a arma de fogo, talvez ele perca esse direito aí. Vamos aguardar aí, dependendo aí do que a delegada vai colocar aí, a gente espera que ele fique preso, né? Mas também se sair, a gente vai atrás dele de novo. É, não aposte muito não, Tenente, que ele vai ficar preso não, porque no Brasil isso não existe. Você viu, né? Capitão Fábio, aliás. Capitão, um abraço para o senhor, parabéns pelo trabalho. Ou seja, um sujeito, um vagabundo que tinha sido preso há duas semanas atrás com arma. Se ele foi preso com arma, boa coisa ele não iria fazer, né? Ele não ia fazer. O que é que ele estava fazendo feito rambo, com duas armas, uma do lado, outra do outro? A polícia prendeu. Aí o que aconteceu? A justiça soltou. E por que a justiça soltou? Porque o juiz gosta de ver preso, solto, vagabundo, na rua? Não! É porque a lei favorece. Porque, infelizmente, a lei favorece de ter pago aí uma fiança e saído tranquilamente. Deve ficar alguns meses a mais, porque a quantidade de entorpecentes foi grande. Mas basta ele pagar um bom advogado, né? Daqui a pouco está na rua de novo. São brechas. Os juristas dizem que há muitas brechas na nossa lei. Sabe o que é que eu costumo dizer? Que são janelas imensas, essas brechas que a lei costuma dizer. Nove cobras exóticas foram...